E quando você está curtindo o programa, eu sou a BNHZ e, claro, as dicas do Gachal TV.com. Agora eu vou falar de um produto que eu adoro, que eu adoro falar de um produto que compõe a nossa casa, que compõe a nossa vida. Sempre que você quiser mudar alguma coisa no seu dia a dia, pode ter certeza que você investir em produtos da sua casa, em novidades, você vai conseguir mudar tudo de uma coisinha e vai estar sacado com muito mais a coisa. Esse é um novo jogo de toalhas que chegou no Gachal TV.com, lançamento e um belo lançamento. Todas elas são toalhas fiofudas, o que significa que elas têm aqui um fio de três coisinhas mais duras, 100% ao hotel, mas a qualidade da forma dessa toalha é feita, é um pouco diferente da toalha tradicional. Então, claro que ela não tem vontade de ter uma toalha, quando a gente vai se investir em uma toalha, eu acho que a grande preocupação é essa, é saber que você vai ter um produto que, de fato, vai ser caro no seu pé. Não tem nada mais desagradável que comprar toalhas, e na primeira passada você já sentiu que as toalhas não enxumam, não acontece, mas pode ter certeza, estou falando de toalhas no seu carro. Com esse jogo que a gente está oferecendo, isso não vai acontecer nunca. São todas 100% ao botão, pré-alobadas, pré-encolhidas, e o que eu acho que é bacana, todas elas, é que elas têm um acabamento muito legal. Então, tanto na rosa, na amarelinha, na doutora que eu estou aqui atrás, eu já vou mostrar para vocês. Olha o acabamento que elas têm, olha que acabamento legal. Esse acabamento segura o ponto da toalha, não deixa a toalha se virar, eu acho que deixa a toalha muito mais feita, até quando eu estou me pintando no banheiro, a toalha fica bem bacana. E ele ainda tem, ó, esse bordado, que também faz parte da toalha, que eu acho que dá também um acabamento diferente, um acabamento muito legal. Tirando essas duas coisas aqui da frente que vocês vão ver, a gente tem essa outra edição, que é um verde bem clarinho, que está sempre na rosa. Eu adoro esse verde. Aliás, quando você coloca peças nesse ponto de verde, em muitos lugares, clínicas, sempre vai ter algum cantinho que não acontece. Por quê? E além do rosa, tem aqui também, assim, a banheira que você vai ver na sua casa, e que se deixa mais feliz. Eu acho que pelo prêmio, 5,5,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9. Código do telefone que eu pensei que o pessoal vai adorar, quando qualquer mundo descanso, chega no parque. 4,5,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9. Obrigado.